Não, tem que ligar para a Bate Caverna. Bate Caverna! E aí, cachorrada? Prontos para tirar os draseiros? Já sabe! Nossas formas não estão mudando. Nossa habilidade de transformar devia ser temporária. E ainda, desejo arranhar os móveis. Eu só quero um biscoito. Qualquer um serve. Sou só eu ou está um calor infernal aqui? Você está bem, Ravena? Eu estou bem. Aí, para de mexer nisso! Nunca! Cara, eu quero muito um biscoito. Esse bloco quer biscoito!